O Ministério da Agricultura confirmou que a água usada na produção de uma cerveja artesanal mineira realmente estava contaminada com substância tóxica. Duas mortes por intoxicação estão confirmadas e uma terceira está subsuspeita. Segundo os técnicos do Ministério da Agricultura, a substância tóxica de etilenoglicol foi encontrada na água usada no processo de cozimento dos ingredientes. A gente encontra então o momento onde a água contaminada entra no processo cervejeiro. Essa água é utilizada no resfriamento do moço fervido. Posteriormente, essa água, como está aquecida, você dissolve os grãos de malte naquela água e faz cerveja. O problema teria comprometido toda a cadeia produtiva, ou seja, todos os rótulos da fábrica e não apenas a Belo Horizonte e a Capixaba. Estamos terminando agora, hoje ainda, as análises laboratoriais para ver se confirma as substâncias em outras marcas e lotes do produto para daí sim, talvez, a Anvisa soltar ou nós mesmos soltarmos um comunicado de recolhimento nacional dos produtos. Segundo o Ministério da Agricultura, a contaminação se deu dentro da cervejaria. Mas ainda não é possível dizer quando começou. Não tem nenhuma hipótese mais ou menos forte no momento. Isso aí, até como repercute em questões de atenção da polícia, também deve ser investigado por eles e a gente vai acompanhar essas investigações. Nesta quarta-feira, foi confirmada a segunda morte por intoxicação com a cerveja. Um paciente que estava internado neste hospital da região centro-sul de Belo Horizonte. Até agora, 17 pessoas foram notificadas com a síndrome nefroneural. A morte de uma pessoa em Pompéu ainda será investigada pela polícia civil. O Ministério da Agricultura vai propor que as cervejas produzidas no país deixem de usar as duas substâncias tóxicas encontradas nas amostras. A fabricante da cerveja reforça em nota que colabora com as autoridades e apoia as famílias atingidas.